O presidente Lula fechou a semana em reunião com ministros e lideranças. A articulação do governo ou a falta de diálogo com o Congresso viraram uma grande dor de cabeça para o Executivo. O André Anelli explica melhor. O presidente Lula convocou de forma emergencial todos os líderes do governo para tratar das pautas consideradas importantes pelo Executivo e que vão ser analisadas nos próximos dias pelo Congresso Nacional. Na semana que vem, na quarta-feira, deputados e senadores vão fazer uma sessão conjunta para analisar mais de 20 vetos presidenciais. Entre eles, o polêmico posicionamento que continua permitindo a saídinha de presos em datas comemorativas, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Natal. O governo defende que o direito seja mantido por questões humanitárias e constitucionais. O Congresso, por outro lado, tem resistência e, inclusive, aprovou o fim desse benefício. Além das pautas consideradas importantes, o presidente Lula também tratou da relação do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve fazer uma reunião com Lira ainda este mês para tentar acalmar os ânimos depois que o presidente da Câmara chamou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de incompetente e desafeto. O governo não quer que essa má relação entre os dois prejudique a votação das pautas do governo e nem que as chamadas pautas-bomba, como a abertura de CPIs, avancem no Congresso. Apesar de todo esse cenário, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, repetiu o discurso de que não existe crise entre os poderes. Se só fazer um concertinho ali, um concertinho lá, mais nada que atrapalhe a nossa vontade e o presidente Lira tem tido essa vontade de votar o senhor. E depois do país. Além da melhora na relação que o governo diz que segue inabalada, o presidente Lula também debateu com os ministros sobre pautas de ordem econômica, que também devem ser votadas nos próximos dias. Entre elas, a regulamentação da reforma tributária, o programa de recuperação das empresas do setor de eventos, o PERSE, e os projetos de lei ligados ao orçamento da União. O líder do governo, o deputado José Guimarães, também externou a preocupação com a PEC do Quinquênio, que estabelece um bônus automático de 5% nos salários de juízes e promotores a cada cinco anos. Se essa PEC conseguir, ela vai quebrar o país. Quebra o país e quebra os estados. Não tem o menor fundamento, na minha opinião, o presidente não falou sobre isso. É a opinião minha, como líder da Câmara. Essa PEC não fode, ela quebra fiscalmente o país. Eu não sei como é que o Senado aprovou isso. E a reunião de líderes aqui no Palácio do Planalto também teve contornos políticos. O presidente Lula teria manifestado um desconforto com o PT. Segundo ele, o partido precisa defender melhor as pautas de interesse do Executivo, que estão em tramitação no Congresso. Essa cobrança também deve ser feita diretamente à presidente da sigla, Glaise Hoffman, numa reunião prevista para os próximos dias. De Brasília, André Anelli.